Minha irmã veio do Amazonas e trouxe um pacote de castanha do Pará Mas a castanha do Pará que ela trouxe é a castanha do Pará do Amazonas Eu tava querendo mesmo, não era uma castanha do Pará Que fosse do Pará mesmo, né? E não do Amazonas Ah, do Amazonas serve também, mas uma castanha do Pará Do Pará mesmo, você já pensou como é que é o sabor? A qualidade, tudo mais configurado, tudo mais melhor de bom, né gente? Então, vocês vão te concordar comigo Porque aqui em Minas Gerais tem castanha do Pará, né? Mas eu quero a castanha do Pará que venha do Pará, que venha, né? Inclusive a castanha que ela trouxe andou até de avião Então, assim, de avião, já pensou? É uma castanha importante que andou de avião, veio do Amazonas Mas eu queria mesmo, mas era uma castanha do Pará Do Pará! É, fazer o quê, né?